Quem vê a Nátaly de apenas 45 dias assim, tranquila no colo da mãe, nem imagina o sufoco que ela passou. A família da pequena mora em uma fazenda que fica em Mineiros, região sudoeste do estado. E há alguns dias viveu momentos de tensão. A mãe amamentava a filha durante a madrugada e a pequena se engasgou com o próprio leite. Ela ficou mais ou menos uns três minutinhos. Ela engasgou primeiro, não foi nem um minuto. Ela engasgou de novo. Começou a ficar roxinha? Começou a ficar roxa, desacordada. Desesperados e sem saber o que fazer, a família ligou para a polícia militar da cidade. Eles foram atendidos por um sargento que imediatamente passou técnicas de primeiros socorros para a própria mãe. O atendimento durou poucos segundos e a Nátaly voltou a respirar. O sargento Marcos era o coponista no dia e fez os primeiros atendimentos. Ele precisou ser rápido e tranquilizar a família ao mesmo tempo. Naquele momento foi decisivo, onde eu pedi para ela acalmar e seguir as minhas orientações. Imediato ela se acalmou, colocou a criança na palma da mão, com a barriguinha na palma da sua mão, e começou a dar uns tapinhas nas suas costas, onde a criança começou a soltar um líquido, as secreções pela boca, e voltar ao normal. Assim que a Nátaly voltou a respirar, o sargento finalizou o atendimento e acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros. Dias depois, ele foi na casa da família para conhecer a pequena e se emocionou ao ver a recém-nascida agora em uma outra situação. Após os momentos de tensão, o final da história se resume em um sentimento, gratidão. Minha filha está bem hoje, graças a Deus e a eles.